Olá pessoal, tchauzinho aqui para a câmera, vai! Nossa primeira aula de C-Map Tools Com mapa do capítulo 17, feito à mão e agora digitalizado Vamos ver Oi, vai mexer agora sim Deixa comigo, deixa só imortalizar esse momento que eu vou agilizar o negócio Professor, você vai ter tirado uma foto da enquete